No vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas para você trocar de marcha da primeira até a quinta e eu vou explicar para vocês a hora certa para você colocar a marcha e a velocidade que você tem que estar então vamos lá depois da vinheta para quem não me conhece eu sou Fabiano Artuso e vamos começar mais um vídeo aqui hoje eu estou nessa rua aqui que ela é mão única então eu posso ficar do lado esquerdo não tem problema nenhum e para você que está começando a dirigir agora carro 1.0 iniciante está com dúvida de trocar de marcha primeiro você vai ter que saber a posição que você tem que pegar nas marchas aqui no câmbio né para você trocar de marcha a primeira você vai pegar no câmbio dessa forma aqui vai pisar sempre na embreagem até o final se você for colocar a marcha independente se o carro estiver desligado ou não embreagem até o fim coloca para a esquerda e para cima ou para frente tem gente que fala para cima tem gente que fala para frente então você vai seguir esse desenho que tem aqui no câmbio colocar para a esquerda a mão aqui está vendo se a mão está aqui a posição é para jogar para cá a marcha mas aí você vai colocar a mão cheia no câmbio né estou colocando aqui para demonstrar para vocês para a esquerda e para frente primeira eu estou colocando a mão meio de lado está um pouco desconfortável mas para vocês terem uma visão aí na câmera beleza se eu quero colocar a segunda continua puxando para cá para a esquerda e vou até embaixo então da primeira até a segunda aqui embaixo eu vou passar pelo ponto morto quando eu vou passar para qualquer marcha eu vou sempre passar pelo ponto morto não tem como eu não passar pelo ponto morto como assim Fabiano aqui ó tá na primeira vou colocar a segunda vou puxar para baixo um pouco vai sair da marcha tá vendo esse espaço aqui é ponto morto mais uma segunda então tem gente que as vezes que puxa para baixo e solta e acaba caindo no ponto morto então você tem que puxar em breve até o final puxa para a esquerda e para baixo e para baixo aí está na segunda tem gente que até dá uma conferidinha assim para ver se está na segunda mesmo mas eu não aconselho você viciar nisso não tá se quiser dar uma olhadinha de vez em quando pode agora para frente um toquinho só vai cair no ponto morto mais um toque para frente vai cair na terceira tá vendo que minha mão já ficou na posição do meio e aqui ó quarta posição do meio então para frente terceira puxou para trás ponto morto para trás de novo quarta coloco aqui para frente só um toquinho vai cair no ponto morto coloco para a direita a mão já mudou para a direita e para cima quinta beleza volto no ponto morto desliguei deixei no ponto morto ponto morto é para a esquerda e para a direita bem livre ponto morto se eu estou em qualquer marcha aqui coloquei para o lado direito e esquerdo aqui ó o câmbio ficar preso significa que está em marcha então você tem que achar sempre esse espaço bem longo aqui nesse carro aqui é ré para a direita então vou pisar na embreche até o final continuo para a direita e para trás aí é ré lembrando para você colocar marcha ré você tem que parar o carro totalmente parou freio tal se tiver aqui vamos por parou o carro em primeira ou segunda você quer colocar ré ponto morto aí você vem na ré beleza agora vamos fazer as trocas de marcha o que é importante para você fazer troca de marcha galera você não olhar para o câmbio então você vai treinar esse carro parado sem ficar olhando se você tiver em dúvida dá uma olhadinha e aí você faz com o carro parado e depois que você já tiver treinado já já tiver treinado a não olhar mais e aí você vai engatar as marchas no trânsito às vezes você está em dúvida está uma marcha ou não se você der uma olhadinha rápida você pode olhar só não pode viciar nisso isso tem que ser uma coisa para você fazer no início até você acostumar então quantas vezes você fizer sem olhar é melhor porque você vai aprender beleza então vamos fazer aqui eu vou dar a seta para sair né seta para a direita estava dando seta para a esquerda acostumado né então coloquei primeira soltei o freio de mão e vou lá o que eu vou fazer eu vou atingir a velocidade mais ou menos 20 km por hora para colocar a segunda então estou a 10 e para trocar a marcha eu vou tirar o pé do acelerador pisar na embreagem colocar a segunda vou chegar a 20 ó tirei o pé do acelerador embreagem até o final segunda deu tempo que a rabiola estava ali ó e já soltei a embreagem eu não olhei para o câmbio tá vendo tenta fazer vou passar uma lambada aqui de segunda mesmo para poder colocar a terceira vou atingir 30 km por hora tiro o pé do acelerador embreagem até o final terceira soltei a embreagem ah mas passou um quilômetro do outro não tem problema vou acelerar um pouquinho mais 40 quarta soltei a embreagem freio um pouquinho embreagem até o final olha lá a velocidade caiu para quanto para baixo dos 20 né então coloco segunda eu não coloquei dava para colocar a primeira também mas ia ter que frear um pouquinho mais para cair um pouquinho mais dos 10 para baixo dos 10 então a reduzida é essa agora eu vou reduzir na lombada ali mostrar para vocês vou colocar a primeira freio devagarzinho se eu colocar a primeira agora direto eu posso colocar mas eu tenho que deixar a velocidade cair para baixo dos 10 para ir soltando a embreagem e aí eu saio de boa se eu quiser acelerar um pouquinho e colocar a segunda 20, segunda aí eu pego a embreagem do lado você percebeu que a minha mão ela vai aqui no câmbio rápido coloca a marcha e volta a mão para o volante importante isso para você não viciar em ficar só com a mão aqui dirigindo a mão no câmbio beleza? acho que para colocar a segunda aí todo mundo já está acostumado né já pegou o jeito aí de colocar a segunda então é uma marcha que geralmente o pessoal coloca aí na autoescola é mais quarta né o pessoal tem mais dúvida aí de colocar a quarta e colocar a quinta marcha né então vou esperar o galera sair da frente ali ó para quem não conhece aqui galera é através da faculdade aqui no centro de Carapucuriba aqui é um lugar muito bom para você treinar treinar curva tá vendo? fazer rotatória e aqui se você tiver com dúvida ainda mas estiver não olhando no câmbio como que faz na troca de marcha você pode acostumar a fazer uma rotatória aqui ó e colocar a marcha na rotatória tá vendo? vou frear um pouquinho vou deixar cair para baixo dos 20 segunda viu? eu posso trocar de marcha em uma rotatória se eu quiser para efeito de autoescola eles não deixam fazer isso né pelo menos aqui em Carapucuriba mas é bom você treinar isso mas depois que você tiver trocando de marcha certinho numa reta e tiver o controle de segurar o volante galera beleza? então você vai nas primeiras aulas vai ser difícil você conseguir já ir para esse treino aqui ó eu tenho que fazer uma curva aqui eu vou sempre manter a minha mão dos lados do volante uma do lado direito outra do lado esquerdo vou ligar a seta para a direita aqui e aí eu vou colocar terceira aqui de novo ó lá 30 embreagem então final sem acelerar tá ó eu acelero primeiro pego a velocidade que a marcha exige e aí que eu vou colocar a quarta vou acelerar vou 40 vou tirar o pé do acelerador todo vou mostrar para vocês ó piso na embreagem coloco a quarta solto a embreagem e aí eu acelero novamente eu só tirei o pé para mostrar para vocês que tem que tirar o pé tá você só vai levantar o pé eu só tirei para vocês verem que eu não estou usando o pé ali ó vou colocar a quinta agora deixar chegar mais ou menos 50 ó ó lá ó mais 50 tira o pé do acelerador embreagem até o final quinta solta a embreagem e vou voltar o pé no acelerador de novo fazendo isso olhando para frente tá olhando para frente olhando a velocidade ali você tem que dar uma olhadinha rápida você não pode desviar o seu olhar na velocidade ali do carro manter a velocidade ali ó tá vendo que o carro tá ficando tô acelerando ele tá meio que fazendo um barulho se eu acelerar mais forte ele vai mas eu quero que ele vá mais devagar então eu vou frear um pouquinho ó vou deixar cair para baixo dos 40 e aí eu coloco quarta e aí eu solto a embreagem ó eu tava com o pé no freio porque eu queria reduzir a marcha então como eu quero reduzir a marcha eu tenho que reduzir a velocidade né se a velocidade estiver caindo aí eu reduzo a marcha se fosse perfeito de prova eu teria que parar aqui ó vou virar a esquerda olha lá ó caiu muita velocidade olha a velocidade que tá ó é um perigo você fazer uma rotatória entrar numa curva com a velocidade alta tipo da marcha eu tava em quarta e eu entrei na rotatória que a velocidade caiu pra segunda eu teria que estar ali pelo menos na terceira marcha pra ir de boa pra fazer aquela curva ali porque ele tava pra próximo dos 30 ali né e é isso né tá gostando do vídeo galera se estiver gostando não esquece de deixar seu like se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí pra alguém que tem dúvida de reduzir a marcha ou que tem dúvida de trocar de marcha também compartilha aí com seus amigos alguém que tá precisando e dá uma força aí pra essa pessoa aí e também deixa aqui embaixo seus comentários o que você tá achando do vídeo se o vídeo tá ajudando ajudou se tá faltando alguma coisa ó terceirinha de novo 30 tá vendo ó o meu carro é 1.8 vou dar uma paradinha ali pra explicar pra vocês ó o meu carro é 1.8 ele é 16 válvulas ele é o carro mais forte então eu posso trocar de marcha se tiver uns 18 15 que ele vai de boa ele não vai forçar isso daí é uma base que eu tô passando pra vocês que eu fazia sempre na autoescola com os alunos com o carro 1.0 então isso daqui vai funcionar normalmente no seu carro no carro 1.0 também que você for dirigir vai funcionar tranquilamente então é uma dica aqui que você pode usar tranquilamente que vai dar certo numa subida você vai ter que atingir a velocidade um pouquinho mais forte se você tiver no carro 1.0 você vai tá acelerando uns 20 por hora pra eu colocar a segunda você vai ter que ser rápido pisar na embreagem trocar de marcha e já soltar a embreagem rápido sem acelerar vai ter que fazer isso aí rápido então se você faz isso daí rápido o carro não cai a velocidade você consegue ir rápido mas como o carro é 1.0 tem que ser muito rápido senão ele vai cair muita velocidade aí se a subida for muito acentuada você tem que acelerar um pouco mais dos 20 pra você colocar colocar a segunda por que acontece isso? porque se você acelera uns 25 e aí você coloca a segunda e o tempo que você tira o pé do acelerador pisando embreagem ele cai 5 ele vai tá nos 20 ele vai cair 5 de velocidade então você tem que manter essa velocidade aí pra o carro não perder a força e morrer e assim vai em outras marchas se tiver numa rodovia aí também aí você vai fazer essas trocas dessas marchas se você tiver numa rodovia você chega de bom uns 50 por hora na quarta aí ou 60 por hora pra poder colocar aqui então você consegue acelerar mais e aí você não precisa de atingir muito essa velocidade tão forte só que lembrando que quanto mais você acelera mais forte o carro fica gritando mais combustível ele tá gastando então essa dica que eu tô passando pra vocês é uma forma pra você trocar de marcha e não gastar muito combustível porque você vai tá trocando de marcha numa velocidade que o carro tá uma velocidade boa não tá forçando ele beleza e essa foi a dica de hoje espero que eu tenha ajudado alguém a intenção é essa se tiver alguma dúvida aí de algum vídeo alguma coisa que você tá com dificuldade deixa aí embaixo se faltou alguma coisa também comenta aí aí embaixo e é nóis tamo junto eu vou deixar aqui do lado esquerdo um vídeo se você quiser assistir aí também é só clicar em cima dele um card de um vídeo e aí você já assiste aí faz uma latona e tamo junto fui eu amo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri